Música 13ª edição da AgroFest Show de Vicentirópolis E eu tenho o privilégio de entrevistar a segunda princesa Maria Eduarda Fala da emoção de ser a segunda princesa da AgroFest Show Ai, é uma emoção muito grande, eu estou muito feliz, sempre foi meu sonho, né? Participar desse evento, desde pequenininha eu sempre sonhei Então, está mais que realizado, eu estou muito feliz, do fundo do meu coração Agradeço a todo mundo Fala um pouquinho de você, Duda Sou Maria Eduarda Ferreira Rezende, nascida e vivida a vida inteira aqui em Vicentirópolis, Goiás Tenho 15 anos O sonho? Meu sonho já foi realizado, né? Que foi ser entrar e ganhar Está mais que realizado O ídolo? Luan Santana, sempre foi meu sonho, acredita? Conhecer ele? Se Deus quiser vai realizar Amém Uma mensagem especial do doutor Tales Vitor, prefeito branquinho, vice-ariovaldo e toda a comissão organizadora Agradeço do fundo do meu coração Por ter me dado essa oportunidade de participar desse evento, que foi meu sonho Tenho um carinho muito enorme por eles E... obrigado! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau